Boa noite, torcida botafoguense maravilhosa! Como eu prometi, tô deixando um conteúdo aqui no canal todos os dias. Mas hoje, gente, eu vim aqui falar com vocês que eu não vou especular nada, eu não vou falar nada de Luiz Castro, porque tá todo mundo falando, tem gente batendo martelo, saiu no Globo Esporte que ele está praticamente fechado com o Botafogo. Olha, gente, nesses anos todos no jornalismo esportivo, sabe quantas vezes eu vi técnico que estava praticamente fechado, jogador que estava praticamente assinado, técnico que estava praticamente garantido no cargo? Acontecia justamente o contrário, assim, num intervalo de 20 minutos, de uma hora, de um dia. Então, eu, com a minha experiência no jornalismo esportivo, não vou cravar nada, não tenho nenhum informante dentro do Botafogo, não tenho WhatsApp do John Texor, não tenho ninguém conhecido no comitê. Então, eu tô aqui pra falar pra vocês que vou sim comentar sobre o Luiz Castro, assim que o Botafogo emitir um comunicado oficial falando que contratou o treinador, né? Até porque, segundo a reportagem do Globo Esporte, o John Texor nem teria se encontrado com ele. E a gente viu nos últimos dois dias essa confusão danada, né? Ah, fechou com o Corinthians, tá fechado com o Corinthians. Não, não tá, o empresário negou. Então, esse papo é muito chato, eu quero poupar vocês, inscritos, desse papo. Eu sei que a torcida tá super ansiosa, doida pra comemorar alguma coisa, pra ter alguma coisa de concreto sobre o novo time que será formado, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa divulgação dessas informações, porque um vai replicando a informação do outro, a gente não sabe de onde surgiu, quem foi que falou, e um site vai copiando o outro. Então, eu prefiro aguardar pra vir aqui dar essa notícia pra vocês, dar a minha opinião, falar sobre o que eu achei dessa contratação, o que eu espero do Luiz Castro. Vou pesquisar um pouquinho mais sobre ele, porque confesso que não acompanho o futebol português, nem não conheço esse técnico, vou procurar saber, porque eu sou sincera, né, não falo do que eu... eu não fico chutando as coisas. Então, é isso. Amanhã, segunda-feira, teremos uma live aqui, 8 horas da noite. Espero vocês todos os dias com um conteúdo diferente. A live vai ser com o meu amigo, o Léo, do Memória Alvinegra, e vamos falar bastante do Botafogo. Vamos esperar, né, se vai acontecer alguma coisa na segunda-feira, ou durante a madrugada, né, porque as coisas vêm acontecendo durante as madrugadas. É isso. Um beijo pra vocês, ótimo final de domingo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.